E aí galera começando mais um por dentro do oficina com o início de vídeo que irrita a dona onça ela não é galera sempre tá pedindo poder de fazer aí galera irrita minha mulher e aí galera de novo mas é cada uma eu e mais frecadente aqui ó tijet esse é o linha tijet o dono solicitou a substituição também na embreagem ontem foi feito troca da Correia Dentada mostraram pra vocês que uma curiosidade olha só o volante desse motor cara olha que doideira ele movimenta ele tem mola aqui dentro. Que isso, DG, tá com defeito? Não, esse é o famoso volante bi-massa, o amortecimento, no lugar de ter mola aqui na chapa, no disco, no lugar de ter as molas aqui, essa parte, essas molas trabalham aqui, tá? É uma coisa mais complexa, mas eu tô falando de uma forma mais simples pro pessoal entender. Não vamos aprofundar muito nisso agora, não. Um dia a gente faz uma matéria falando sobre isso, tá bom? Seguinte, olha, galera tá curiosa, viu, Gideoni? Tá curiosa? É, tá curiosa. Eu também tô curioso pra saber o que esse carro tem, esse bicho. E o Gideoni tá colocando uma ferramenta aqui agora, essa ferramenta que tá sendo montada, ela vai no lugar da sonda lâmbida. Então é colocado aqui um adaptador que tem uma mangueira e tem esse manômetro aqui, ó, na ponta. Então, o que que vai acontecer? Eu vou, eu vou andar com esse carro pra verificar se existe uma contrapressão no sistema de escapamento maior que o permitido. Se ele ficar vindo aqui no vermelho, acima aqui do amarelo, pode ser que tenha alguma obstrução, tanto no catalisador ou como em alguma parte do sistema de escapamento que pode tá capando a potência do carro. Primeiro a gente faz esses exames básicos, igual ontem a gente conferiu sincronismo, viu regulagem de válvulas, olhou, verificou as velas, a pressão da bomba de combustível foi checada, vamos testar agora a obstrução do sistema de exaustão pra só depois mergulhar em diagnóstico mais profundo, osciloscópio, scanner, é, teste de sensores e atuadores. Bacana? Bom, acabamos de fazer o teste de rodagem com o carro com o manômetro ligado e o sistema de escapamento tá liberado, tá? Livrinho, o ponteiro nem sai do verde, nem belisca a faixa amarela. Então o que a gente vai fazer? Vamos verificar também a vazão dos bicos injetores, a equalização, ver se tá tudo ok, porque aqui tá fazendo uma mega revisão mesmo de injeção eletrônica. Então já que tem que conferir, limpar e conferir os bicos, já vamos conferir de uma vez na máquina e ver como é que tá. Enquanto o Gideoni remove os bicos injetores pra fazer o teste, estamos aqui com esse um ninho furgão, um milifurgão, pra fazer uma revisão, pós compra praticamente. É um carro que tá com muito vazamento de óleo, vazando muito óleo aqui na tampa, aqui nessa guarnição da bobina e aqui na tampa de abastecimento de óleo. Verificamos que a correia tá com a cara de estar bem desgastada, já não tem mais nem a marca da escrita, da numeração dela mais. Olhando o sistema de arrefecimento, ele tá com aditivo à base de monoetilano glicol, porém com porcentagem baixa. Vou mostrar pra vocês aqui no nosso equipamento profissional, menos 10, então é como se não tivesse nada de aditivo, né? Coisa de 20% e não faz a função. Como é que a gente testa aqui no high torque? Se o nosso termodensímetro marcar qualquer quantidade, quer dizer que o aditivo que tá sendo utilizado é a base de etilano glicol, porém não tá na proporção com a recomendada ou está dependendo do que marca aqui no gráfico. Se a gente fizer o teste e não marcar absolutamente nada, é porque o carro tá usando aditivo à base de polímero que não marca, né? Que não tem como fazer o teste nesse tipo de equipamento, correto? A embreagem nova do T-Jet chegou, ela tá sendo montada, ela vem só essa peça ou vem também com o rolamento? Não, só essa peça. Só essa peça? É uma pecinha cara, viu galera? Essas pecinhas da FIT são caras. Vamos colocar uma nova, já que o dono solicitou, disse que tava patinando com ele em determinado momento, que ele ia subir um morro, alguma coisa, e colocasse mais carga no motor. Então a gente tá colocando então uma embreagem nova. Beleza. Você tá andando com o carro aí, né galera? Barulhinho chato, irritante. Vou falar pra vocês o que é. Esse barulhinho não dá toda hora no carro não, de vez em quando, incomodava o dono do carro. Chegou até a pensar que podia vir do rolamento de roda, né? Que ia ficar, à medida que ia aumentando a velocidade, esse barulhinho ia aumentando. Por quê? A frequência é parecida com a velocidade da roda, né? Porque ele vai aqui, ó. Tem aqui a semiárvore, né? Que liga a transmissão aqui, a roda, né? O cubo da roda aqui. E aí, essa coifa, que vai na semiárvore, tem um rolamento na ponta. Então, ele começou a, talvez por falta de lubrificação, começou a fazer barulho. Em determinado momento, depois de ter rodado um pouco, começava a ficar fazendo aquele barulhinho, porém, em uma frequência maior. E o problema era só essa pecinha e nada a ver com o rolamento de roda. Tá usando a ferramentazinha nova aí da Kingtone? É. Essa é de montar a braçadeira. Boa! Tá quase pronto, esse? Isso tá quase. Mangueira não tá rasgada, não? Essa é nova. É nova? É. Já tinha trocado ou trocou aqui? Troquei aqui agora. Tava rasgada a outra? Tava rasgada, toda rasgada. Cadê a outra dele? Tá aí, fácil? Nossa, eu vou pegar aproveitar e dar uma dica pra quem tem esse tipo de carro. Ah, tá aqui, né? Essa é a nossa caixinha, que a gente coloca as peças usadas, viu, pessoal? Olha só. Essa peça, ela é borracha, ela vai endurecendo, vai ressecando e rasga. Aí você vai não dar muita importância pra essa peça e vai postergando a troca. O que vai acontecendo? O ar, que era pra passar pelo filtro. Passar pelo filtro. Passar por aqui e entrar no motor, ele acaba criando um atalho. Seu carro aspirar não filtrado e você vai prejudicando o seu motor. Vai contaminando o seu motor com poeira, com areia, com um monte de outros contaminantes aí. Então é importante ficar sempre atento à qualidade, à integridade dessa mangueira aqui do sistema de admissão de ar do carro. Bom, o Gideoni colocou aqui os bicos do Honda na máquina. A máquina faz um teste de injeção direta. Agora ela vai pulsar os bicos. Vamos conferir a equalização, se tá tudo ok. A máquina interrompe o teste. A gente espera só um pouquinho pra essa espuma diminuir. Mas já de cara a gente vê que não tem problema aí nos injetores, né? Só pela equalização, né? Vocês percebem uma equalização bacana de todos eles. Uma diferença mínima que não precisa de fazer nem ultrassom. Como eu já disse em outros vídeos, você não faz ultrassom se a diferença não for significativa. Porque você pode prejudicar os bicos injetores, o problema das molas deles. Seguinte, pessoal. A gente vai colocar agora aqui o líquido pronto. O pronto uso da Honda nesse New Civic. Olha só. Pega o recipiente aqui, Saulão. Vamos colocar o termodensímetro dentro dele e mostrar ao pessoal a proporção. Vou apertar mesmo. Aperta bem. Mostra a galera. Esperar um pouquinho, vai equilibrar. Maravilha. Agora vira ele. Estão de menos 25. Menos 20. É, vem 40%. Não é 50% que vem, não. Pelo menos aqui no termodensímetro. Está em torno aí de 40%. Mas é a solução pronto uso aí pro Honda, né? Então a gente vai colocar aqui agora. Lembrando que raramente um Honda tem problema de sujeira e sistema de arrefecimento. Justamente por ele ser bloco e cabeçote de alumínio. Pode colocar, Saul. Saul vai colocar aqui agora. É, você vai gastar aproximadamente dois galõezinhos desse aqui pra todo o sistema. Mas não tem que ficar colocando água desmineralizada, água de torneira. Ele já vem com a água correta, já diluído certinho. O fogãozinho aqui, milho, está ficando legal. O vazamento aqui da tampa foi sanado. Lavamos a tampa. Corrêa dentada foi substituída. Teve que trocar essa capa ou não, né? Só lavou, né? Tá novinha. Vamos colocar uma guarnição nova aqui da bobina pra não ficar vazando mais aqui. Dá um talento. Pra ele ficar no jeito. Essa ferramenta que está aqui, ela está mantendo uma pressão pra ver se a gente localiza pontos de vazamento d'água. Já tem ali, ó, um ponto de vazamento aqui embaixo perto do sensor de temperatura. Vamos mostrar pra vocês, ó, bem aqui, ó, essa cor avermelhada que está aqui, ó, deixa eu aproximar pra galera ver. Tá vendo aí no centro do vídeo? Isso é aditivo, vai ter que trocar, viu, Gabriel? Você já viu já, né? Tá vazando ali naquela... Acho que é todo carro que vem desses aqui fazer manutenção. A gente tem que trocar essa pecinha, que é uma flangezinha plástica com o sensor de temperatura. Galera, tá chegando a hora de a gente tomar um cafezinho aqui da tarde. Acabou de chegar aqui, ó. Delicioso, petiscos. Olha aí, ó. Tem o adulto e tem o júnior. Né? Então, pode escolher. Tá achando o quê? Tirando a brincadeira. Você gosta de cachorro? Tem um cachorrinho bacana aí na sua casa? Beleza. Mas você tem bala pra comprar uma ração de qualidade pra ele? Ou você é daquele cara que dá resto de comida, trata de qualquer jeito, ração vagabunda e tal? Vou te dar uma ideia aqui. Tenha um animal de estimação se você tiver condição de dar pra ele uma qualidade boa de vida. Né? Uma boa alimentação balanceada, esse tipo de coisa. Se não, vai fazer mal pro seu bichinho. É ou não é? Só uma dica aí pra vocês. Olha a onça aí no elevador. Muitos testes que a gente fez hoje, mas ainda não tá pronto não. Vai ficar pra semana que vem. E eu vou finalizar o por dentro da oficina. Só vou voltar na terça-feira, porque eu tô indo pra Florianópolis, pro casamento do meu amigo Walter, o doutor. Eê, show de bola. Diz que vai cortar na alta só no Blue Label, né? Então vamos lá, né? Até parece que o DG bebe whisky pra caraca. Bom, finalizando o por dentro da oficina. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso vídeo de hoje. E PDO de novo só na terça-feira. Tranquilo? Terça. Vou tentar fazer terça e quarta, porque quinta-feira nós estamos partindo de novo pros Estados Unidos. Beleza? Abração, turma. Ah, tô esquecendo. Por dentro da oficina.com.br. Dá uma passadinha lá. Compre o seu Perfect Clean, seu Militec, seu Limpa TBI. Beleza? Dá moral, porque eu tenho que começar a construção agora. Conto com vocês. Chegando. Exatamente. E aí E aí E aí E aí E aí